Chorky Beats, caralho! Raquel, não sei o que é que eu fiz Pra ela sentar com tanta raiva Finge que não goza, olha pro lado e diz Faça Raquel, não sei o que é que eu fiz Pra ela sentar com tanta raiva Finge que não goza, olha pro lado e diz Personalidade Essa tua forma de sentada Geme em França, ainda faz cara de faça Tank Versa de Green, Green Uma peita da Grizzly Da sua poste, um Giffin, Franksley Fiz até um briefing do Giffin, oh shit Baby, VMI virou rave Fiz que trago o Lemon Raze Que você ia sentar pra mim, já tinha tudo nas visões da Rave Fui a calcinha pro lado, garota, que agora eu fico safe Se ela pede pra sentar por cima, mano, eu só penso Sente-me Meus satélites apontaram, sua bunda é gigante no Space Toda vez que você tiver raiva pra caralho Pode vir, garota, que eu te aplico um hate Agora eu sei o que é que eu fiz Pra ela sentar com tanta raiva Finge que não goza, olha pro lado e diz Personalidade Essa tua forma de sentada Gêmea em França, ainda faz cara de safada Era pleno sábado Eu mandei mensagem pra ela Chamei pra minha base, fumo um baseado Da última vez que nadou Foi por dentro de horas e fica cansado Se peito com piso e conquista Eu falo pra tu que eu tô apaixonado Safada, tu empina pra mim, te dou tapa no ar Olho verde, fumando meu verde Também bá fora do bico verde Três horas da matina, teu copo vazio Dá pra ver que tu tá com sede Sei que tu é uma safada Mas sabe que eu gosto, por isso eu te trato igual lady Tu malha todo dia, me fala que é fit Então faz vitamina com leite Ela quer me engole, ela quer Sexo, tu só dorme, ela quer No final de semana, aquece minha novinha Ela tá trajadinha e me quer Apresento pra ela, uma caia de boca E faz o meu pau de picolé Eu me amarro na dela, ela fala que é brabo E na hora ela prova que é Agora eu sei o que é que eu fiz Pra ela sentar com tanta raiva Finge que não goza, olha pro lado e diz Personalidade Essa tua forma de sentada Gêmea em França e ainda faz cara de salão Ela gosta de rap e fuma planta igual Madonna Descobriu que eu sou rapper e me deu uma mamadona Ela quer cavar o gamin, vai sua cavalona Cê precisa de piroca e eu só de um de pirona Ela já tirou o short, pediu pra eu meter forte Fumou e ficou safada, hoje é o seu dia de sorte A camisinha estourou, vamos fazer um filhote Seu coração é de gelo, mas sua pepeca é hot Novinha, abusadinha, usa calcinha de oncinha Faz a tropa, perde a linha, morde os lábios, faz carinha Ela bebeu, ficou soltinha, ainda fuma ou dá verdinha Balançando as barraquinhas, hoje a noite sua bunda é minha Hoje a noite sua chota é minha É macetada essa novinha Que a lourinha e a pretinha De saia sem calcinha